Música Ainda Bem, Maísa Monte. Bom, o ritmo vai ficar assim. Bom, na primeira parte os acordes vão ficar Ré menor, Si bemol com baixo em Ré. Basta pegar o dedo 2 e arrastar para casa 3. Ou ao invés do 2 e o 3, pode usar o 3 e o 4 também. Próximo acorde, Dó Maior. Próximo acorde, Ré menor de novo. E Lá com sétima. Basta arrastar o dedo 3 para casa 2 e colocar o dedo 2 aqui, na quarta corda e na segunda casa também. Duas vezes o ritmo em Ré menor. Duas vezes em Si bemol com baixo em Ré. Duas vezes em Dó Maior. Uma vez em Ré menor. E uma vez em Lá com sétima. Ainda bem que agora eu encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. Bom, na segunda parte da música, os acordes vão ficar. Sol menor com baixo em Ré vai ser assim. Dedo 2 aqui na terceira corda, na casa 3. O dedo 3 na segunda corda, também na casa 3. E o dedo mínimo na Mizinha, na primeira corda, também na casa 3. Depois a gente vai fazer um Lá com sétima. Lembrando que o dedo 3 já vai estar aqui na segunda corda. Basta arrastar ele pra casa 2 e colocar o dedo 2 aqui na quarta corda, casa 2 também. A gente faz o ritmo duas vezes em Sol menor e duas vezes em Lá com sétima. Repete. Aí volta na parte A de novo. O meu coração já estava acostumado. Com a solidão, quem diria que é ao meu lado. O restante da música vai ser só repetição dessas duas partes. Ainda bem que agora eu encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. E diria que ao meu lado você iria ficar. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. O meu coração já estava acostumado. O meu coração já estava acostumado. Sem nenhuma ilusão. E que ao meu coração já estava acostumado. Você que me faz feliz. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. O meu coração já estava acostumado. No meu coração já estava acostumado. Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ainda bem